Bem, pessoal, ainda preciso me vacinar de covid, vi que agora é só idoso ou é só criança. Como é que está o cenário da vacinação da covid? Vou fazer um resumão pra vocês, ainda mais nesse período que começa a vacinação da gripe, né? Dengue já tem uma população também vacinando, é só adolescente, mas deve ampliar em breve. Só pra vocês entenderem como está essa parte da vacinação. Vamos lá, né? Hoje no Brasil, o Ministério da Saúde optou por dar vacina de dose de reforço para grupos de risco. Então vão ser a população idosa acima de 60 anos e a criança. Essas são as populações que estão tomando dose de reforço. E parece esse cenário global também. Estados Unidos está fazendo semelhante, né? São situações específicas, na Europa também, mas nada impede que você, que não tomou a vacina, ir no posto e tomar sua dose de reforço. Júlio, como é que eu sei? Eu me perdi. Eu acho que eu tomei só duas, não tomei a terceira. Você vai no posto de saúde. Quando você for tomar a vacina da gripe, que já está abrindo agora o calendário da vacinação, e falou, eu tomei algumas doses da vacina da Covid, não sei qual, com o seu cartão, eles vão botar lá pelo CPF e vão saber se você precisa ou não de reforço. Tem muita gente que só tomou aquelas doses iniciais, duas lá atrás, e não tomou dose de reforço. Suspeito dizer pra vocês, não tenho esse número exato pra dizer, mas pelo que o Ministério coloca, uma porcentagem baixa de pessoas que estão com a vacinação em dia, que é muita gente que vai precisar de um reforço. Não porque está aberto agora, mas porque lá atrás não tomou as doses que tinham que tomar da vacina. Então, a vacina de Covid, o que eu recomendo, se você não está acima de 60 anos de idade, se você não é população pediátrica, vai fazer isso. Quando for tomar a dose da gripe, lembrando, o Ministério abriu agora a vacinação da gripe, vai ser por grupos específicos, mas depois vai abrir pra toda a população. Então, se você, e o Ministério adiantou, porque muita gente pegando gripe, está com problema sério relacionado às gripes, vírus respiratórios, por isso que o Ministério adiantou. Então, é o momento perfeito pra você ir no posto de saúde e perguntar também se precisou não de alguma dose da vacina da Covid. Vai ser pra todo mundo, não. Vai ter a maioria das pessoas que vão estar ali em dia e não vão precisar de nenhum reforço a mais, porque houve essa mudança do esquema vacinal e está pra grupo específico. Júlio, você acha que deve abrir pra toda a população? Eu acho que é uma chance razoável de acontecer, porque ainda tem muita gente morrendo por Covid, ali 200 pessoas. Claro que a grande maioria deles são da população idosa, né? Muitos não tomaram a vacina e precisam estar tomando esse reforço, tá bom? Espero que tenha ajudado.